Onde estava esse tempo todo? Eu prometi que ia consertar tudo. Eu sinto muito. De repente, tudo faz sentido. Agora que eu sei, é bem óbvio. Hanna, você tá aí? Hanna? Hanna? Não. Por favor. Marta? Você sabe quem é esse? Hein? Ele te falou onde seu irmão tá? Quem é seu irmão? Esse aí é o filho do seu irmão. Meu neto. Seu sobrinho. O Mikael é o Kahnwald, Marta. Entendeu? E você é a tia dele. Marta... Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu... Acredite, eu queria... Cadê a sua máquina? A máquina que permite viajar no tempo. Hanna pegou. Ela desapareceu. Hanna? Me fala agora como trazer o Mikael de volta. Mamãe!